Estou muito indignada ao ver meu querido amigo Marcelo Cosmo, jornalista sério, pai amoroso, marido exemplar, sendo alvo de ataques homofóbicos na televisão. A homofobia é inaceitável e não tem lugar em nossa sociedade. Quero deixar claro que estamos ao lado do meu amigo neste momento difícil. É triste pensar que em pleno século XXI ainda existem pessoas que propagam ódio e discriminação. Todos nós merecemos respeito e igualdade, independente de nossa orientação sexual. Marcelo é uma pessoa talentosa, dedicada e corajosa, que tem contribuído para o jornalismo de forma exemplar. Ele merece respeito e apoio, não ataques infundados. Vamos nos unir em solidariedade e combater a homofobia em todas as suas formas. Juntos, podemos criar um mundo mais inclusivo e respeitoso para todos. Homofobia é crime!